Galera, parecer do Rio Grande, a aguinha lá na estrada da pousada em Yokohama, jorra com mais força, sinal de alegria, alegria né? Vamos ver se concretiza isso aí, olha aí que força que ela tá, já tá tomando conta da estrada. Pessoal fica aí alvoroçado, é sexta-feira, já começa a temporada 2019, piapara, o rio encheu, vamos ver lá. Galera, parecer do Rio Grande, o parecer do Rio Grande, o pessoal tá alvoroçado aí, falando aí, piapara, sexta-feira eu tô aí, sábado eu tô aí, como é que tá o nível do Rio Grande? Ainda está do mesmo jeito, é lógico que pegou um bocado de água, olha o tanto de chuva que tá vindo aí, tá chovendo direto, é lógico que pegou um pouquinho de água. Mas não tá aqueles, não tá lá em cima, dá pra navegar. Cleovania vai mostrar o nível aí, ó, o Rio hoje amanheceu bem seco e agora ele subiu bem na parte da tarde, né? Olha aí, ó, galera, pode ver aí, tá correndo muito e ainda está chovendo, né? Mas o Rio subiu aquela maravilha, não, mas está subindo. De peixe piapara, parecia, escorou, pimpocou caranha pra todo lado do Rio, apareceu cada redonda lá em cima, vai fazer sinal que esse peixe tá subindo. Vai estourar o sinal que há o sinal, e as curvinas apareceram hoje, é, no domingo e no sábado, perto da Póio. Dica de final de semana, vem aí com a dica com o nosso amigo Suemar, incrível, galera, do Pé, do Pé, do Pé, tem promoção aí também. Valeu, galera! Galera, a dica da segunda hora, e a dica da segunda hora hoje vai ser uma dica muito séria. Não vai ser dica de anzol, não vai ser dica de amarrilho, não vai ser dica de vara, não vai ser dica de carretilha, vai ser dica de sonho. Se você sonha em uma coisa, siga em frente, cara, siga em frente, faça tudo pra esse sonho acontecer. Grande exemplo aqui, meu amigo Suemar, do Paraná, cara, sonhava em me conhecer, sonhava em fazer uma pescaria comigo, e hoje o sonho dele tá sendo se realizado, dia 23 do 2 de 2019. Ele foi o ganhador daquela promoção que a gente fez do fim do ano. Suemar, o prazer é meu em receber, o Suemar falou que tá tão emocionado que não vai querer nem falar. Mas o prazer é meu em receber ele, cara. Ele falou comigo que não precisa nem ir pescar, só de estar aqui comigo tá bom. Olha a imagem que ele fez aqui, o presente à lembrança, o piapara pescador. Só não ficou feio igual eu mesmo, né? Ficou mais bonito, né? Mas é isso aí. Galera, a mensagem é essa, cara, a mensagem é essa. Persista no seu sonho, corra atrás das coisas que você quer, faça igual o nosso amigo Suemar. Tá aí, ó, fez das triplas corações, comentou, assistiu, compartilhou e tá aí hoje realizando o desejo. E vão ter vídeos bons com ele, hein? Com os Piausus. Chegou hoje e nós vamos fazer vídeos bons. Completando a dica da Segundona, lançamos uma nova promoção falando em esperança, em sonhos. Sabe qual que é o sonho meu? Do Rodrigão, do Yokohama, que tá aqui, né? Tá aqui junto com a gente. Que o Rodrigo tá proporcionando esse sonho aqui pro Suemar também, de estar na pousada em Yokohama, né? O sonho da gente é que as crianças, os meninos, os adolescentes, comecem a praticar a pesca esportiva. E pra incentivar isso, a partir deste post, quem compartilhar e escrever também, comentar, Peixe bom é na água, hashtag comercial que a para, vai ganhar um kit infantil. O que que consiste no kit? Camisa infantil com proteção UV, colete infantil e uma caixinha de pesca montada com tudo. Com molinete, né? Lanterna, anzóis, isca artificial, tudo que o nosso amiguinho precisa. Mas é preciso também você, pai, primo, tio, sobrinho, tio, parentes em geral, que coloque isso na cabeça. Vamos praticar a pesca esportiva, pescar e soltar é o caminho. Estive conversando com a minha esposa, e conversando com um grande amigo, e que tá sempre nos acompanhando, André Luiz, que foi o ganhador da promoção da camisa Troféu. Ele me relatou uma coisa. É muito mais fácil ensinar pra criança, que ele mexe com ensinar trânsito, alguma coisa relativa a trânsito na empresa que ele trabalha. É muito mais fácil ensinar pra uma criança do que pra um adulto, né? Ele falou que tem crianças que falam com o pai, assim, O pai, aí o senhor não pode estacionar, não. Tem uma placa de proibido estacionar. Então, vamos bater doído nisso. Vamos ensinar as crianças que pescar e soltar é o caminho, né? Pra que eles ensinem pra outra geração, e pra que eles aprendam legal, né? Essa é a grande mensagem, e o intuito de estar dando esse prêmio pra vocês, além de premiar, é continuar batendo nessa tecla. Peixe bom é na água. Valeu, galera! Música 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 Legenda Adriana Zanotto